Olá, este é o Panorama IPEA. O número de bancos de desenvolvimento no mercado internacional tem aumentado de forma significativa e o Brasil participa de duas instituições recém-criadas, o Banco dos BRICS e o Banco Asiático para Investimento em Infraestrutura. As estimativas apontam que há necessidade de 2 trilhões de dólares anuais para financiar projetos em infraestrutura nas economias em desenvolvimento. As instituições multilaterais existentes, como o Banco Mundial e o BID, têm capacidade para proporcionar 1 trilhão de dólares anuais para esse propósito. Ou seja, ainda há demanda da ordem de 1 trilhão de dólares anuais para investimentos em infraestrutura. Para ajudar a prover esse volume de recursos, houve a criação de duas novas instituições e o Brasil participa das duas. O Banco dos BRICS, também chamado de NBD, e o Banco Asiático para Investimento em Infraestrutura. Enquanto o Banco dos BRICS financiará projetos inicialmente nos cinco países-membros, ampliando no futuro sua atuação para países em desenvolvimento, o Banco Asiático tem foco limitado a projetos na Ásia. Para a participação de outros países nos bancos, no caso do NBD, a entrada está aberta aos membros das Nações Unidas. No Asiático, a participação é para os países-membros do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento da Ásia. Ambos os bancos irão iniciar suas operações com um capital de 100 bilhões de dólares. As duas instituições irão financiar projetos sustentáveis de infraestrutura, públicos ou privados, por meio de empréstimos, garantias, participação no capital e outros instrumentos financeiros. E para conversar sobre os desafios dos novos bancos de desenvolvimento, recebemos Renato Bauman, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Jorge Arbach, economista-chefe do Ministério do Planejamento e professor de Economia da UNB. Bom, bem-vindo Jorge, bem-vindo Renato. Renato, o que nós podemos esperar da forma de operação desses dois novos bancos, o Banco dos BRICS e o Banco Asiático, quando comparados a outros bancos de desenvolvimento que já existem? Esses dois bancos têm no seu acordo de formação algumas características. Primeiro, as dimensões deles, comparados com o Banco Mundial ou com o BID, eles são relativamente pequenos. Segundo, explicitamente, eles têm o propósito de se manterem pequenos, serem estruturas ágeis, de baixa dimensão. O Banco dos BRICS hoje, por exemplo, segundo o vice-presidente brasileiro, o Paulo Nogueira, são 40 pessoas, do presidente ao motorista, e se espera ampliá-lo no máximo para ter 100 pessoas trabalhando no banco. Estrutura pequena. Uma estrutura pequena. O Banco Asiático, imagino que também seja alguma coisa parecida, porque isso está explícito no acordo de formação dos dois bancos. Além disso, eles têm o propósito de adotar procedimentos bem mais ágeis para aprovação de projetos do que, no caso dos grandes bancos, o BID, o Banco Mundial, o Banco Europeu de Desenvolvimento, e com menos condicionalidades. Essas são as razões que levaram, na verdade, além do excesso de demanda por recurso para financiar projetos, essa percepção de que algo um pouco diferente pode ser feito em termos de governança de um banco de desenvolvimento. E eles devem atuar em consonância, ou em conjunto, melhor dizendo, com bancos regionais e nacionais de desenvolvimento. Não são entidades fora do planeta. A expectativa, portanto, é que a gente tenha duas entidades com um novo padrão, um novo perfil, e com compromisso explícito de financiar infraestrutura, de serem pequenos, ágeis e projetos que sejam ambientalmente sustentáveis. Agora, Jorge, comparando o Banco dos BRICS com o Banco Asiático, quais são, basicamente, as diferenças de objetivos de cada um desses bancos? Em termos de objetivos, como o Renato falou, são mais ou menos os mesmos, financiar infraestrutura e com um grau de sustentabilidade nos projetos. Eu acho que uma diferença que tem entre os dois é a área de abrangência. O Banco dos BRICS cobre, basicamente, no momento inicial, os países dos BRICS. No momento posterior, países em desenvolvimento poderão ser beneficiados com empréstimos desse banco, enquanto o Banco Asiático engloba um número muito maior de países, já incluindo, desde o início, países em desenvolvimento. Então, acho que essa é uma importante diferença entre eles. Renato, o Banco dos BRICS foi criado em um ambiente de certo ceticismo, certa desconfiança. Eu queria que você falasse um pouco sobre os motivos disso e se isso pode mudar daqui para frente. Veja, a própria ideia de criação do grupo BRICS, lá em 2009, em Ecaterimburgo, tem a ver com o questionamento da chamada governança global. Uma insatisfação com o processo decisório no FMI, insatisfação com o processo decisório no Banco Mundial, etc. Portanto, a perspectiva de mudança sempre esteve presente. A ideia de criar um banco tem a ver com essa percepção de que há uma necessidade de recursos e essa insatisfação com a forma, não só com a forma com a qual os bancos existentes operam, mas também com a percepção de que, a curto ou médio prazo, nada indica que os países membros vão aportar mais recursos para o BID ou para o Banco Mundial. Há uma carência de recursos e isso explica o porquê essa preocupação em definir um formato de operação um pouco diferente ou marcadamente diferente com relação às instituições existentes. E o caso do Banco dos BRICS é único, porque é a primeira instituição multilateral não regional desde Bretton Woods. Ela não é uma região, você tem cinco regiões envolvidas ali e é um enorme teste para a própria existência do grupo dos BRICS. Jorge, a gente viu no gráfico que um dos focos principais dos dois bancos, tanto o Banco dos BRICS quanto o asiático, deve ser em projetos sustentáveis de infraestrutura. Só que o Banco Mundial, por exemplo, em 2013, ele aportou, se não me engano, menos de um terço dos seus empréstimos para projetos desse tipo. O Banco dos BRICS, então, ele está indo por um outro caminho, está apostando em um outro viés ao focar nesses projetos sustentáveis de infraestrutura? Então, quando você olha no longo prazo a atuação do Banco Mundial, o que você vai claramente identificar são ondas. Se você olhar os anos 60 e boa parte dos anos 70, o Banco Mundial, grosso modo, financiou a infraestrutura. Quando chega nos anos 80 e anos 90, o banco entendeu que outras questões deveriam ser consideradas no seu portfólio e na sua missão. Sobretudo questões ligadas ao combate à pobreza, à divisão, ao crescimento com divisão de riqueza. E aí, é nessa agenda que entrou questões como educação, saúde, desenvolvimento sustentável nas suas mais diversas dimensões, desenvolvimento institucional, dentre outros. Então, houve uma, digamos, uma divisão dos recursos do Banco Mundial. Mais recentemente, o banco entendeu que seria necessário, de novo, dar um pouco mais de atenção para a infraestrutura. No entanto, essa divisão do portfólio continua ainda grande. Quando a gente olha do ponto de vista de quantidade de recursos do Banco Mundial destinado para a infraestrutura, a quantidade é muito grande. Quando a gente olha do ponto de vista histórico, já foi maior. Mas do ponto de vista de valores nominais, é uma quantidade bem razoável, digamos assim. Então, já o banco, os dois bancos que a gente está falando deles aqui, são bancos que se pretendem entrar na área de infraestrutura, que claramente é um dos grandes gargalos dos países emergentes. Eu diria que não é, talvez, o maior gargalo. Não diria que esse gargalo, per se, é suficiente para resolver os problemas dos países em desenvolvimento e os países emergentes. Até porque hoje a gente já compreende, cada vez mais se compreende, que custos, per se, não são suficientes no século XXI para garantir a competitividade dos países. Exato. Eles são, sim, muito importantes, mas eles cada vez mais deixam de ser importantes à medida em que a agregação de valor no produto e a diferenciação desse produto é que vai ganhando importância. Por exemplo, para se inserir nas cadeias globais de valor. Se você não consegue competir por diferenciação de produto e por agregação de valor, você tem que competir por custos. E é nessa hora que a infraestrutura faz uma grande diferença. O que é saber é qual a infraestrutura ou se é qualquer infraestrutura. Se a gente está falando, por exemplo, de infraestrutura que envolve telecomunicações, informática, acesso à rede mundial de computadores, isso te leva para um tipo de encaminhamento em termos de capacidade produtiva. Se você está pensando em ferrovias, rodovias e portos, isso pode te levar para outro mundo. Se eu posso meter o dedo nessa história. Uma das comentários que se faz com relação a esses dois bancos é o que é a infraestrutura. Porque, em geral, vem transporte, comunicação e energia. Educação é infraestrutura. Saúde é infraestrutura. A parte de tecnologia é infraestrutura. Então, essa é uma das considerações que se faz. Porque é transporte, comunicação e energia e outros. Aí, no outros, só o tempo vai dizer como é que esses bancos vão operar na prática. Ora, na pergunta anterior, Renato, você havia mencionado essa questão do Banco dos BRICS ser um banco multilateral e não regional. Primeiro multilateral desde Bretton Woods. Você acha que pode dar certo que essa experiência pode funcionar? Ou hoje em dia é muito mais difícil você implementar um banco que não seja regional? Talvez a gente possa dizer que o teste para o Banco dos BRICS seja mais duro do que o teste para o Banco Asiático. Por quê? Porque o processo decisório no Banco dos BRICS, ele é, por definição, politicamente correto. Ele tem que ser a mesma parcela de poder de mando dos cinco países BRICS. Isso faz com que a China, que poderia aportar muito mais recursos, ela tem que ficar limitada à capacidade financeira dos demais, que tem um fôlego financeiro, obviamente, menor. Isso faz com que o processo de definição de aonde financiar projeto seja mais complicado, porque nós estamos falando de continentes distintos. Por exemplo, eu costumo dizer, se o critério for renda per capita, vai ser muito difícil para o Brasil competir por esse recurso. Você tem aí a África, a Índia, a própria China. Claramente, a coisa não vai ser tão ridiculamente simples. E a gente não sabe ainda, porque não foi divulgado, eu pelo menos desconheço, os critérios exatos de como vai funcionar esse banco. Eu entendo que os primeiros empréstimos devem sair agora, nos próximos dois meses, e aí a gente deve ter uma ideia mais amadurecida, mais próxima de como é que esse banco vai operar. Perfeito, muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos discutir o potencial desses novos bancos para financiar grandes obras de infraestrutura nos países. Fique com a gente. O Panorama Ipé está de volta com o debate sobre os novos bancos de desenvolvimento. Assista a matéria sobre quais são as expectativas de atuação desses novos bancos. O novo banco de desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS, entrou em atuação em 2016. Ele é uma alternativa aos bancos de desenvolvimento locais, como o BNDES, e uma opção importante para o financiamento de longo prazo. O novo banco vai fazer projetos em comum com esses outros bancos de desenvolvimento, que também aplicam em infraestrutura, em rodovias, em portos, em metrô, em energia solar, novas energias sustentáveis, renováveis. Então, você está conversando e, por trás disso, você tem capacidade, na tomada de decisão, de propor direcionamentos econômicos. E é uma opção importante para o financiamento de longo prazo. Financiar infraestrutura nos países em desenvolvimento foi um dos fatores que motivou a criação do banco dos BRICS. O fato de que o Banco Mundial, historicamente, vinha reduzindo os seus empréstimos para a área de infraestrutura foi uma das razões que levou os BRICS a pensar em criar esse banco. Porque as necessidades globais de investimentos em infraestrutura nos países em desenvolvimento é muito grande. E o novo banco de desenvolvimento, a NDB, não vai resolver esse problema sozinho, obviamente, mas vai dar uma contribuição importante. A ideia no novo banco de desenvolvimento é que ele seja mais ágil para fazer isso. Ele está sendo montado para ser uma estrutura mais enxuta, com um número de funcionários menor e que utilize amplamente os sistemas de controle dos próprios países, não duplicando esses sistemas, e com um processo de aprovação que seja concebido como um processo mais ágil. Bom, Jorge, atualmente a taxa global de investimento é um pouco mais baixa do que já foi há alguns anos, do que foi mais recentemente. Como, então, garantir que esses novos bancos de desenvolvimento vão ter condições, ter recursos de investir em projetos de grandes obras nos países em desenvolvimento? É a previsão de maior dificuldade ou, na sua opinião, não? Eu acho que tem um problema conceitual aqui, na verdade. É claro que parte da explicação da queda dos investimentos está associada à crise econômica global. Isso é uma questão óbvia. Mas tem uma outra questão também óbvia, que é um debate entre os economistas hoje, que está associado ao que é investimento. A forma como nós contabilizamos investimento ainda não captura, por exemplo, os investimentos em alta tecnologia, investimentos em softwares e coisas assim. Isso está começando a ser capturado. E como a métrica, a forma como a gente mede esses investimentos ainda não entrou nas contas nacionais como deveria, a gente pode estar medindo a taxa de investimento menor, a gente pode estar subestimando essa taxa de investimento. Bom, tendo dito isso, tem outra questão importante. Que mais importante hoje em dia do que investir em grandes obras, é investir em aumento de produtividade, de competitividade. A gente já aprendeu que é isso que está fazendo a diferença. Mas, ainda que nós tenhamos dito isso, quando a gente olha para o caso dos países emergentes e em desenvolvimento, há um grande estoque, um grande ato de grandes obras ainda por serem feitas, que venham a criar as condições para que as empresas sejam mais competitivas e para que as pessoas, as famílias, tenham uma qualidade de vida melhor. A gente está falando de energia, de transporte, de comunicações, etc. Então, a demanda potencial por investimentos vinda dos países emergentes é muito grande. Há muito a ser feito aqui. Como os recursos são muito escassos, o que vai ter que se fazer é uma priorização, tendo em vista, especialmente, eu acho, deveria olhar para o futuro. E aí, é nessa entrada que se torna muito importante se pensar em sustentabilidade e se pensar em criar grandes investimentos, sim, que favoreçam a agregação de valor e a diversificação das economias. Eu acho que eu olharia com esses olhos. Certo. E, Renato, em relação à captação de recursos, por parte do Banco dos BRICS e do Banco Asiático, quais que devem ser as diferenças para essa capitalização nos dois bancos? Esse cenário ainda de instabilidade internacional preocupa e deve dificultar esse processo? Muito provavelmente. Mas há uma diferença básica na constituição dos dois bancos. O Banco dos BRICS, 51% do processo decisório está na mão dos cinco países. Se você não é BRICS, você não pode ter mais do que 7% do capital. Isso é uma limitação para a captação de recursos, chamado callable capital, recursos externos que poderiam se somar à disponibilidade do capital inicial. No caso do Banco Asiático, a diferença, ele já começa com 57 membros. O processo decisório é participativo de todos. É claro que a China tem uma posição diferenciada. Mas as estimativas são de que, em 10 anos, é alguma coisa do seguinte tipo. O Banco dos BRICS poderia chegar a ter uma carteira de entre 45 a 65 bilhões de dólares para empréstimos, enquanto o Banco Asiático poderia chegar a alguma coisa da ordem de 90 a 120 bilhões de dólares. Ainda assim, serão metade ou menos do que um Banco Mundial, a magnitude comparável do BID, mas bem menores que o Banco Mundial e muito menores do que o maior banco de todos, que é o Banco Europeu de Desenvolvimento. Exato. Que é duas vezes o tamanho do Banco Mundial. Maior do que eles. E, Jorge, em termos de cooperação entre esses dois bancos, o Banco dos BRICS e o Banco Asiático, com outras instituições, sejam nacionais, como no caso do Brasil, o BNDES, ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento das Américas. Como que deve se dar essa cooperação? Isso também está previsto? Então, está previsto. Se você olhar os termos de constituição desses bancos, está lá claramente dito que esses bancos deverão trabalhar com essas outras instituições. Eu acho que isso está dado. Uma questão que não está clara para mim ainda é se, como estruturas tão enxutas, terão condições de fazer avaliação de projetos, propriamente dito, mas não só os projetos, análise desses projetos, mas também todo o entorno desses projetos, como hoje fazem o Banco Mundial e o BID, que antes de levar adiante um projeto de infraestrutura, por exemplo, fazem um número relativamente grande e bastante rico, um número grande de estudos, estudos esses muito ricos, e que ajudam a informar aquele projeto. Ajudam a tornar aquele projeto muito mais, digamos, proveitoso, a acertar nas suas mais diversas dimensões aquilo que supostamente seria o projeto ideal para que o país pudesse se favorecer mais. Como esses bancos não terão essas estruturas, é muito provável que eles venham a se beneficiar de uma cooperação com o Banco Africano, com o Banco Mundial, o BID e outros bancos que já estão aí. Perfeito. Renato, a gente falou aqui que os dois bancos, o asiático e o dos BRICS, eles têm foco inicial em projetos de infraestrutura sustentáveis. O Jorge lembrou essa questão também de se impulsionar a produtividade, a relevância disso. Caso essas duas instituições consigam seguir por esse caminho, a gente pode apostar num futuro de crescimento econômico mais sustentável dos países em desenvolvimento? Essa é a ideia. Qual é a taxa de sucesso? É muito difícil dizer a priori. Mas, em princípio, a ideia é justamente você ter um... O que é um banco de desenvolvimento? É uma instituição que, primeiro, ele conta com recursos públicos, portanto, o risco é mais baixo e, portanto, a atratividade para capital privado deveria ser maior do que um banco comercial, por exemplo, porque o risco é baixo. E ela tem a capacidade de mobilizar recursos e direcioná-los para um projeto de investimento que não basta ser rentável em termos privados, tem que ser rentável em termos sociais para justificar a sua implementação. Se tudo isso acontece de uma forma, de uma maneira desejável, nós teremos aí, provavelmente, a superação de algumas barreiras que são fundamentais hoje, não só no mundo de desenvolvimento. Há um excesso de demanda por recursos, etc. Mas note que nós, esses bancos, enfim, e nós, enquanto país, vamos competir também com uma demanda por recursos, para projetos de investimento, no mundo rico. O primeiro mundo, a infraestrutura também está precisando ser modernizada. Então, os próximos anos serão anos de uma disputa velada que não é trivial. Esses bancos, nesse sentido, são adicionalmente bem-vindos porque eles são feitos para canalizar recursos para países em desenvolvimento, num ambiente em que se espera que haja uma demanda reforçada por recursos e, eventualmente, a menor oferta de recursos disponíveis. Agora, Jorge, um dos dados que a gente mencionou no primeiro bloco diz respeito a um relatório da Agência de Classificação de Risco, Amuris, sobre esse crescimento na quantidade de bancos de desenvolvimento no mundo. A que se deve, na sua opinião, esse avanço? Há, de fato, uma demanda represada, um interesse maior por financiar projetos nacionais? Eu acho que, talvez, a principal explicação esteja associada à crise de 2008, 2009, que mostrou claramente que bancos de desenvolvimento ligados a governos, muitos desses bancos são bancos nacionais. Esses bancos fizeram a diferença em alguns países. Eles entraram trazendo liquidez para o mercado de crédito no momento em que os bancos se retraíam por razões óbvias. Isso estimulou a abertura e o aumento de alguns bancos de desenvolvimento em vários continentes. O que não está claro é o que vai acontecer daqui para frente. se como esses bancos devem seguir crescendo em número e em ação no mercado, ou se deveríamos voltar a estimular uma participação maior e, digamos, mais diversificada do capital privado, do mercado de capitais, de tal forma em que houvesse uma complementariedade, em que mesmo em situações de alto risco e de estresse, como foi uma crise, como foi a crise de 2008, se pudesse, através de regulações e medidas, enfim, regulatórias, manter o mercado líquido e, portanto, a economia funcionando com o menor colapso, como a gente viu. Por favor. Só acrescentar um tema. Você hoje tem dezenas de bancos de desenvolvimento no mundo, tanto nacionais como regionais, como, obviamente, multilaterais, Banco Mundial, etc. Mas boa parte desses bancos são orientados para um tipo de ação. Por exemplo, banco de desenvolvimento para projetos, questões ambientais na fronteira entre Estados Unidos e México. Ou banco de desenvolvimento para questão habitacional na África. A estatística de número de bancos de desenvolvimento, obviamente, fica inflada. Exato. Mas são coisas, são animais muito diferentes, que a gente está botando na mesma cesta. Não é um BNDES, não é um banco de desenvolvimento. Exatamente. Muito bem. Bom, queria agradecer, então, a presença do Renato, também do Jorge. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Panorama IPF fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri